Olá, amigo e amiga das curvas! Bem-vindos ao Guia Automotivo, eu sou André Marinho e obrigado por sua audiência. Olha só, o Brasil parece um aeroporto a céu aberto com a quantidade de mala que tem por aqui, golpistas, é impressionante. Então, fique ligado, você que está comprando seu carro ou vendendo, que o assunto hoje é como fugir dos golpes. Solta aí, produza! Uma das heranças da pandemia foi o aumento do interesse dos brasileiros em comprar um carro. Seja para o uso diário, para evitar o transporte coletivo, ou para viagens, já que muita gente está com medo de pegar ônibus estaduais ou interestaduais, ou mesmo avião, para fazer viagens, o carro voltou a estar no topo da preferência do brasileiro e das famílias brasileiras. Segundo um levantamento feito pela plataforma OLX, 70% dos entrevistados têm a intenção ou pretendem comprar um carro nos próximos meses. Mas é claro que não precisa só ter vontade. Fuja dos golpes! Para comprar um carro zero quilômetro, os clientes devem ter muita cautela com os malas. E isso, aqueles golpistas que enganam qualquer um desavisado. Por isso, listei algumas dicas aqui para você não se pegue de surpresa. Um dos golpes mais comuns, há anúncios com preços muito baixos. Fique esperto! Por mais tentador que sejam os preços mais baixos, produtos tão baratos podem apresentar danos e defeitos. À primeira vista, tais falhas podem parecer despercebidas. Mas, no longo prazo, vão trazer um custo de reparo equivalente ao valor que foi economizado na compra final. Por isso, é preciso desconfiar sempre de valores muito discrepantes do mercado. E o golpe do carro direto da fábrica, hein? Olha, isso não existe. Muitos falsos vendedores usam anúncios para atrair os consumidores. E antes de fechar a compra, os golpistas pedem para que o pagamento seja feito de forma adiantada, para que o carro seja entregue. O problema é que, com o dinheiro em mãos, os falsos compradores não entregam veículo algum. Carro direto da fábrica, só nas concessionárias autorizadas pelas marcas. Outro dos golpes mais usados envolve carros já apreendidos. Vou explicar. Os vendedores usam a venda de veículos que estão sob controle da polícia, seja por falta de pagamento ou por excesso de multas. Para completar, atraem os consumidores a irem ao pátio encontrar tal veículo e fazer imediatamente o pagamento final. E, claro, esse carro nunca é entregue e o seu dinheiro é perdido. Mas os golpes não são só em relação à compra de um veículo. Aqueles que querem vender um carro também podem e devem tomar cuidado para não sofrer com algumas fraudes. O golpe do test drive, por exemplo. Nesse caso, o interessado pelo veículo faz uma visita e solicita um test drive. Ao ter as chaves do carro em mãos, o falso comprador foge. Tem também o golpe do falso intermediário, também muito comum e em alta nesse mercado. Golpistas acham anúncios que os agradam, retiram diversas informações dos vendedores como se estivessem interessados em comprar e replicam esse anúncio para que possam tomar o lugar do verdadeiro vendedor. No final de tudo, conseguem receber o valor do carro sem nem tê-lo em mãos. Então é o seguinte, fuja dos golpes, fuja dos malas! Obrigado por você estar aqui comigo no Guia Automotivo. Eu também estou no Instagram, arroba andremarinho72. Me segue lá, me dê moral, me manda um direct que eu vou responder na hora. Estou sempre online. Também estou, claro, na rede social mais divertida do planeta. TikTok, arroba andremarinho72. Não se esqueça, meu canal Guia Automotivo no YouTube está à sua disposição. Se inscreve lá, veja vídeos divertidos, curiosos, lançamentos e test drives. E claro, estou com minha coluna mais alta diariamente no portal gcmais.com.br E também, claro, siga arroba gcmais no Instagram. Valeu! A gente se encontra na próxima curva, no próximo vídeo. Tchau!